Fala galera, tudo bem? Nós somos o Bertronaldo e olha só, nesse dia 12 de março é o dia mundial do rim. Nós estamos passando aqui para conscientizar todos vocês, vamos fazer parte dessa campanha na prevenção e no tratamento da doença renal crônica, tá bom? Tamo junto, vista essa camisa, tamo junto aí gente!